Produtores farroupilhenses que se dedicaram à colheita da uva agora se dedicam à produção de kiwi. Para Alfredo Galina, agrônomo da Emater de Farroupilha, as expectativas quanto às safras são grandes. Essa deve superar a safra de 2011. As expectativas são boas, acho que nós vamos ter uma boa produção, boa produtividade, frutos de boa qualidade, principalmente em decorrência de que no inverno passado nós tivemos um inverno bastante uniforme, houve uma excelente brotação e depois na época da floração, em outubro, novembro, também do ano passado, não houve excesso de chuvas, em decorrência disso houve uma excelente polinização e nós temos frutos de boa qualidade, o produtor também domina a tecnologia do kiwi, todas as técnicas que a gente tem disponibilizado para o produtor, ele utiliza como adubação, raleio, as podas. Então a safra desse ano a gente estima em torno de umas 1.800 até 2.000 toneladas de frutos de boa qualidade, e esperamos que também isso tenha um bom retorno econômico aos produtores rurais. Qual que é a expectativa de vocês para a Fena Kiwi? Na verdade a Fena Kiwi sempre é importante para o município, ela que leva a imagem do município para o Estado, para o Brasília, até internacionalmente, e para os nossos produtores, principalmente que a gente é da área da agricultura, para os nossos produtores de kiwi, ele faz com que a fruta seja conhecida cada vez mais, tanto no Rio Grande do Sul como no Brasil, com isso aumenta o consumo de kiwi, aumenta o consumo de kiwi pela população, principalmente porque o kiwi é uma fruta bastante nutritiva, ela é a terceira fruta que concentra a maior quantidade de minerais e vitaminas, e fazendo com que haja um consumo maior, que ela seja mais conhecida no Brasil, as perspectivas também de que haja aumento de área, aumento de produção, principalmente pelos nossos produtores de farupilha.